É você da caixa e eu, brabo dos paletados E devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Chapada de Red Leibu, ela vai entrar no clima Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Lucona de Red Leibu, ela vai sentar no clima E devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Lucona de Red Leibu, ela vai entrar no clima Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Senta, senta, vai safada, vai sentado no clima Ela gemeu quando eu botei dentro Boca do cara e não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Boca do cara e não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Boca do cara e não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Boca do cara e não tapa no vento E devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Chapada de rende limpo, a novinha vai no clima Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Senta, senta na maldade, vai E devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai por cima Ela vai sentando, vai sentando, sentando, ela vai sentando Devagarinho ela vai pra cima, chapada direta E lê pro Japãozinho Ela gemeu quando eu botei dentro Com o cantucado do tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Com o cantucado do tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Com o cantucado do tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Toma, 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 toma Japãozinho é cachorro Sem desagressão Chô O brabo dispara e dá Daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito Ramona do Biche E a cozinha da cancha Acabou, acabou porque Você vai me dizer Vai ter que me explicar Eu, eu amo você Tu precisas saber Não podes me deixar Por que que tu me trata assim Eu, eu quero você só pra mim Não podes me deixar O meu, meu, o meu coração Só sofrendo de paixão Não faz isso comigo não Acabou, acabou porque Você vai me dizer Vai ter que me explicar Eu, eu amo você Tu precisas saber Não podes me deixar Por que que tu me trata assim Eu, eu quero você só pra mim Não podes me deixar O meu, meu, o meu coração Tá sofrendo de paixão Não faz isso comigo não O meu, meu, o meu coração Tá sofrendo de paixão Não faz isso comigo não É na pegada do Japão Por que que tu quer me deixar Por que que tu me trata assim Eu, eu quero você só pra mim Eu estou sofrendo de paixão Ramon no beat Atualizei Daquele jeito Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca Que se achou malvadão Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca Que se achou maladão Bruninho Bruna, já parou pra pensar Que é automático Quando mexe sem parar Bruna, já parou pra pensar Que é automático Quando mexe sem parar Bruna, já parou pra pensar Que é automático Quando mexe sem parar Bruna ria parou pra pensar Que é automático quando mexe sem parar Não para não E tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer malu maloca que se acha um malvadão Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer malu maloca que se acha um malvadão Bruna ria parou pra pensar Que é automático quando mexe sem parar Bruna ria parou pra pensar Que é automático quando mexe sem parar Balança balança Bruna ria parou pra pensar Que é automático quando mexe sem parar Bruna ria parou pra pensar Que é automático quando mexe sem parar Balança 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 Bruninho Bruna Tchum Amor no beat Bota a pressão Atualizei Show O Japãozinho na cachoeira O brabo dos pares é da mesma Bota a pressão do rapizei Tchum Travando o beat Alô no rinha se arruma Tô passando pra te buscar Vai ter rolê no interior Tá rolando uma frela Show E todo mundo crazy Maior animação O forró corrido e tocando no paredão Todo mundo crazy Maior animação O forró corrido e tocando no paredão Show O arte do sertão É o piseiro Todo mundo bebe E todo mundo bebe O arte do sertão É a vaqueada Maridão rolandinho Foi caindo na faixa O arte do sertão É o piseiro Todo mundo bebe E todo mundo bebe O arte do sertão É a vaqueada Maridão rolandinho Foi caindo na faixa Levanta a poeira, minha irmã Os fomos Para minha vaqueirama do parque Maria da Luz Tchou, tchou E o japonzinho da cachoeira Alô no rinha se arruma Tô passando pra te buscar Vai de rolê no interior Tá rolando um astelã E todo mundo crazy Maior animação O forró corrido e tocando no paredão Todo mundo crazy Maior animação O forró corrido e tocando no paredão Show O arte do sertão É o piseiro Todo mundo bebe E todo mundo crazy O arte do sertão É a vaqueada Maridão rolandinho Foi caindo na faixa O arte do sertão É o piseiro Todo mundo bebe E todo mundo crazy O arte do sertão É a vaqueada Maridão rolandinho Foi caindo na faixa Vai trabalhando Vai descendo Vai descendo Vai descendo Trabalhando A representação do Parque Aras Emmanuel Tavares Temos um RUM 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 Matheus Alves O vaqueiro Mais estourado Brasil A brincadeira já começa logo cedo Quando vou passar os bois Na fazenda de vovô Já separei a minha bota E a espora Vem essa mãe E vou embora Pro jabuí com muito amor Na arquibancada Avistei uma morena Aquela que roubou a cena E laçou meu coração Ela já sabe Que eu olho na maldade Depois que puxaram o boi Eu levo ela pro caminhão Oi se prepara Que o vaqueiro vai correr Se o boi valer E a galera se empolga Mas quando se acaba A vaqueada Se procura pelo ombro E só vejo o rastro da bola Oi se prepara Que o vaqueiro vai correr Se o boi valer A galera se empolga A morena é a fraqueza Do vaqueiro E sabe que o chá é bom Por isso ela sempre vai A brincadeira já começa logo cedo Quando vou passar os bois Na fazenda de vovô Já separei a minha bota E a espora Pensa mãe E vou embora Puxa a boi Com muito amor Na arquibancada Avistei uma morena Aquela que roubou a cena E laçou meu coração Ela já sabe Que eu olho na maldade Depois que puxaram o boi Eu levo ela pro caminhão Oi se prepara Que o vaqueiro vai correr Se o boi valer E a galera se empolga Mas quando se acaba A vaqueirada Se procura pelo homem Só vejo o rastro da bola Oi se prepara Que o vaqueiro vai correr Se o boi valer A galera se empolga A morena é a fraqueza Do vaqueiro E sabe que o chá é bom Por isso ela sempre vai Oi se prepara Que o vaqueiro vai correr Se o boi valer E a galera se empolga Mas quando se acaba A vaqueirada Se procura pelo homem Só vejo o rastro da bola Oi se prepara Que o vaqueiro vai correr Se o boi valer E a galera se empolga A morena é a fraqueza Do vaqueiro E sabe que o chá é bom Por isso ela sempre vai Que amor Que coisa absurda Subiu a temperatura Ele é uma loucura Quando ela joga A raiva sem sentimento Rebolando Eu não aguento Coisa linda de se ver Tô gamado em você Palmas pra essa bebê Ela não gosta de romance Ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta Num macete malvadinha Ela não gosta de romance Ela só quer cachorra É hoje que tu senta Num macete malvadinha Ela não gosta de romance Ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta Num macete malvadinha Ela não gosta de romance Só quer cachorradinha É hoje que tu senta Num macete malvadinha Que amor Que coisa absurda Subiu a temperatura Ele é uma loucura Quando ela joga Quando ela joga A raiva sem sentimento Rebolando Eu não aguento Coisa linda de se ver Tô gamado em você Palmas pra essa bebê Ela não gosta de romance Ela não gosta de romance Ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta Num macete malvadinha Ela não gosta de romance Ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta É hoje que tu senta Num macete malvadinha É hoje que tu senta É hoje que tu senta É hoje que tu senta Ela é da cidade, tudo é patricinha Cheia de frescura, mas é uma delicinha Eu sou do sertão, bruto que nem morão Mato tu vaqueiro, mas tenho coração Que se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de roqueirão Não combina com o dela não E se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem 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 Ela é da cidade, tudo é patricinha Cheia de frescura, mas é uma delicinha Eu sou do sertão, bruto que nem morão Mato tu vaqueiro, mas tenho coração Que se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de roqueirão Não combina com o dela não E se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem 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 Minha vaqueirinha, eu sou o carro do interior Segura minha vaqueirã Eu na pegada do Japão Daquele jeito Ramon no beat Eu Japãozinho na caixa O bravo dos paridã Daquele jeito Ramon no beat Chama Sem compromisso agora E o gosto é do frio Traz o bacardinho, o esminófio, o red lead Do Rio só quero embrasar Tomar um bacardinho na vira do mar Do Rio é só adrenalina Sou as gata linda Do Rio é de cá, do abapo Na vira da piscina Do Rio é só adrenalina Sou as gata linda De catuaba Da vira da piscina Hoje é só cadão Do bumbum delas Da beijo e o gostoso E depois o chão pra ela Hoje é só cada um do bumbum delas Dá beijo e um gostoso e depois o chão pra elas Hoje é só cada um do bumbum delas Dá beijo e um gostoso e depois o chão pra elas E eu só quero viajar E me curtir viver no mundo sem amar O nome dele é Fábio Araújo, meu irmão Tamo junto, meu patrão E o Japãozinho da Cachoeira Sem compromisso agora, meu gosto é do frio Traz o bacardinho, o esminófio, o redleito Hoje eu só quero embrazar Tomar um bacardinho na bira do mar Hoje é só adrenalina Sou as gata linda, doida de catuaba Na bira da piscina Hoje é só adrenalina Sou as gata linda, doida de catuaba Na bira da piscina Hoje é só cada um do bumbum delas Dá beijo e um gostoso e depois o chão pra elas Hoje é só cada um do bumbum delas Dá beijo e um gostoso e depois o chão pra elas Hoje é só cada um do bumbum delas Dá beijo e um gostoso e depois o chão pra elas Hoje é só cada um do bumbum delas Dá beijo e um gostoso Hoje eu só quero viajar, uau, uau Fibir, curtir, viver no mundo sem amar Hoje eu só quero viajar, uau, uau Fibir, curtir, viver no mundo sem amar Hoje eu só quero viajar, bim Fábio Araú E o Japãozinho da Cachoeira Novinha que é sigilo, tá aqui cada in-off O bro tá aqui em casa com o jeito e o dia de sorte Uu, 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 coloca com tudo Uu, uu, só não pode fazer barulho Uu, 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 coloca com tudo Uu, 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 só não pode fazer barulho Então bota, bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar, toma caladinha Então bota, bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar, toma caladinha Da bota, 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 uu Quer posita, cachorro? Alvinha, uu, choppica, cupina grande Que posita, cachorro? Alvinha, quer sigilo, tá aqui cada in-off O bro tá aqui em casa com o jeito e o dia de sorte Uu, 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 coloca com tudo Uu, 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 só não pode fazer barulho Uu, 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 coloca com tudo Uu, uu, só não pode fazer barulho Então bota, bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar, toma caladinha Então bota, bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar, toma, toma, toma Então bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar, toma caladinha Então bota, 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 bota a mão na boquinha Que tu vai tomar, toma caladinha Cheguei no bar e avistei aquela novinha Carinha de gol querendo ser Seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu dodinho, eu dodinho pra cair Cheguei no bar e avistei aquela novinha Carinha de gol querendo ser Seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu dodinho, eu dodinho pra cair Cessa mala Cessa mala, cessa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente No parricão, hoje ela vai rebolar Cessa mala, cessa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente Na minha cama, hoje ela vai rebolar Cheguei no bar e avistei aquela novinha Carinha de gol querendo seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu dodinho, eu dodinho pra cair Cessa mala, cessa mala, malandrinha Não para, não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente No parricão, hoje ela vai rebolar Cessa mala, cessa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente Na minha cama, hoje ela vai rebolar Hoje ela vai rebolar na minha cama Tava em casa bolado, brincando com a mulher Falei pra não provocar, que foguete não tem ré Mas ela não me escutou, que perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto, hoje é o dia do fim Tava em casa bolado, brincando com a mulher Falei pra não provocar, que foguete não tem ré Mas ela não me escutou, que perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto, hoje é o dia do fim No rio fico, bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e sorteio No rio fico, bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e sorteio Tava em casa bolado, brigando com a mulher Falei pra não provocar, que foguete não tem ré Mas ela não me escutou, que perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto, hoje é o dia do fim Tava em casa bolado, brincando com a mulher Falei pra não provocar, que foguete não tem ré Mas ela não me escutou, que perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto, hoje é o dia do fim No rio fico, bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e sorteio No rio fico, bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e sorteio No rio fico, bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e sorteio No rio fico, bebo, fico sem dinheiro Gosto com as rapariga, fico liso e sorteio Se bom, já pôs na cachoeira, meu patrão Já pôs pra tocar no paletão Vai, vai, vamos lá Trabalho no beat Seu famoso, pode copo, mulher Daquele jeito Quando ela chega, balança e estremece meu coração Seu sorriso lindo e parceiro no meio da multidão Quando ela chega, balança e estremece meu coração Seu sorriso lindo e parceiro no meio da multidão Quero ser teu eterno amante Enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho Quero dançar com você Quero ser teu eterno amante Enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho Quero dançar com você Quero ser teu eterno amante Enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho Quero dançar com você Quero dançar com você Quero dançar com você Quero dançar com você Já deu meia-noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente Fica assim Já deu meia-noite e fica assim Putaria, putaria no putaria Putaria, não putaria, sim Putaria, não putaria, sim Putaria, sim Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria na putaria, sim putaria na putaria A festa tá legal mas eu vou ter que ir embora A mulher tá ligando, já passou de onze horas A culpa é toda minha, não posso reclamar Eu era solteiro e inventei de casar Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Eu disse, já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria na putaria, sim putaria na putaria, sim putaria na putaria, sim putaria sim Putaria sim, menino Putaria aí, sim putaria na putaria, sim kasado e minha mente fica assim Putaria, sim zuji, mesmo putaria na putaria, sim putaria na putaria Mas eu dou meia loaden a putaria, sim putaria na putaria, sim putaria na putaria Eu quero ficar com você, quero ser a tua paixão Tudo só você não viu, magoou o meu coração Eu quero ficar com você, quero ser a tua paixão Tudo só você não viu, magoou o meu coração Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Dudu, 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 ai meu Dudu, meu Dudu Dudu, Dudu, ai meu Dudu, meu Dudu Dudu, Dudu, ai meu Dudu, meu Dudu Sembara Dudu, oi! Tchau! É você da cachoeira, meu patrão? É você pra tocar no paredão? Eu quero ficar com você, quero ser a tua paixão Tudo só você não viu, magoou o meu coração Eu quero ficar com você, quero ser a tua paixão Tudo só você não viu, magoou o meu coração Dudu, 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 ai meu Dudu, meu Dudu Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Dudu, 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 ai meu Dudu, meu Dudu Dudu, Dudu, ai meu Dudu, meu Dudu Dudu, Dudu, ai meu Dudu, meu Dudu Sembara Dudu! Oi! Tchau! É você da cachoeira, meu patrão? É você pra tocar no paredão? Se bom! É você da cachoeira, a pressão dos paredão, minha irmã Rambando o beat, daquele jeito Vai ter rolê no interior e vai ser muito massa Vai ter varas novinha, vamos tomar cachaça É assim que a gente gosta, é assim que a gente curte Abra a mala e solta o som na pera do assim Vai ter rolê no interior e vai ser muito massa Vai ter varas novinha, vamos tomar cachaça É assim que a gente gosta, é assim que a gente curte Abra a mala e solta o som Eu disse pare não, mulher gostosa Hoje tem revoada na roça Pare não, mulher gostosa Hoje tem revoada na roça Pare não, mulher gostosa Hoje tem revoada na roça Pare não, mulher gostosa Hoje tem japonzinho na roça Vai ter rolê no interior e vai ser muito massa Vai ter varas novinha, vamos tomar cachaça É assim que a gente gosta, é assim que a gente curte Abra a mala e solta o som na pera do assim Vai ter rolê no interior e vai ser muito massa Vai ter varas novinha, vamos tomar cachaça É assim que a gente gosta, é assim que a gente curte Abra a mala e solta o som na pera do assim Pare não, mulher gostosa Hoje tem revoada na roça Pare não, mulher gostosa Hoje tem revoada na roça Pare não, mulher gostosa Hoje tem japonzinho na roça Pare não, mulher gostosa Hoje tem revoada na roça Hoje tem japonzinho na roça Abra a mala e solta o som na pera do assunto, meu irmão O nome dele é Ramonovitch Tô no pião de vida louca Tô de muletom e tuca Acabou mil plantão na boca Eu vou pro baile curtir Destino é casinha E salve nas novinha Se trombar com os coxinha Eu falo que sou MC, o maluque Favelado, bem trajado e o bolso com dinheiro Tô fumando água com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro De gloqui na cinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito Mais respeito, nós é guito, vivo nos caminhos estreitos Eu de quem nasci pros coxinha que eu sou suspeito E que se fuda, volta aqui, volta a cara aqui Vocês não aguentar tudo que eu vivi Imagino que eu vi, nós só vê o tipo de coisa que só sabe que é daqui Os menor que é se revoltado Contra o estado, depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se fuda, sai do chão e solta os pra É fuga, nos bota, de miota Troca as rotas pras casinhas do mar Na zona leste sempre é nós que tá Eu tô no meio que tá O é fuga, nos bota De miota Troca as rotas pras casinhas do mar Na cachoeira sempre é nós que tá Minha zona leste é meu que tá Se bora que é a Pina Grande E o riazãozinho da caixa Rapizê Ramonubit O Nubiã, devida louca Tô de muletom e toca Acabo meu planto na boca Vou pro baile curtir Destino é casinha Eu salve nas novinha Se trombar com os coxinha Eu falo que sou MC maluqueiro Favelado, bem trajado O busto com dinheiro Tô fumando, ó É com os parceiro Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado Eu vou pegar o seu primeiro De glock na city, jacaré no pito Eu tô levando a vida desse jeito Mas espírito, nós é guito Vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinha Que eu sou suspeito E que se foda, bota aqui Bota a cara aqui O cis não aguenta tudo que eu vivi Imagino que eu vi Nós só vem tipo de coisa Que só sabe que é daqui Os menores crescem revoltados Contra o estádio, depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E quem se foda sai do chão e solta os trá É fuga, nos bota aqui, meota Troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca E o todo meio que tá, o é fuga, nos bota E meota, troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca E o todo meio que tá, o é fuga E o riapãozinho da Cachoeira Fica Pina Grana, fica Pina Grana Na minha Cachoeira pra todo o Brasil Chama no piseiro Eu riapãozinho, menino Sem barulho, meu parceiro, tô ligado Porra, sacode Pega meu paredão Senta o som dessa pressão A galera quer beber Toma todas e amanhecer Toma todas e amanhecer Toma todas e amanhecer E no outro dia Começa de novo Na bagaceira Hoje eu vou beber a noite inteira Na bagaceira Hoje eu vou beber a noite inteira Vou pegar meu paredão Senta o som dessa pressão A galera quer beber Toma todas e amanhecer Toma todas e amanhecer Toma todas e amanhecer Toma todas e amanhecer E no outro dia Começa de novo Na bagaceira Hoje eu vou beber a noite inteira Na bagaceira Hoje eu vou beber a noite inteira Na bagaceira Hoje eu vou beber a noite inteira Na bagaceira, meu irmão Na bagaceira Hoje eu vou beber a noite inteira Hoje eu vou tomar cachaça, meu irmão Tchau Vou pegar meu paredão Atualizei o pendrive com o Japãozinho, menino Parece bom Daquele jeito Japãozinho vai mandar pirar seu psicológico Imagina o bumbum dela movida controle remoto O poder do bumbum dela O poder do bumbum dela na palma da sua mão Vou te ensinar o comando Pra pirar seu cabeça O comando do bumbum dela Pra começar a mexer 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 O comando do bumbum dela Pra começar a sentar Do outro lado Pra cima Meia lua Aperte o ar O comando do bumbum dela Pra começar a sentar Senta, senta vai Senta, senta vai O comando do bumbum dela O comando do bumbum dela O poder do bumbum dela Na palma da sua mão Vou te ensinar o comando Pra pirar seu cabeça O comando do bumbum dela Dois pro lado, pra cima, meia lua, aperte o play O comando do bumbum dela pra começar a mexer Mexer, 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 mexer Dois pro lado, pra cima, meia lua, aperte o ar O comando do bumbum dela pra começar a sentar Senta, senta, vai, senta, senta, vai caralho O comando do bumbum dela pra começar a mexer Horseback brunch Se inscreva no canal 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 E aí